Agora 13 horas e 36 minutos, a Polícia Civil prendeu dois funcionários terceirizados de uma empresa, suspeitos de furto de fios em Fortaleza. Os dois suspeitos foram presos em flagrante, olha aí. Isso foi na quinta-feira, tá gente? Os homens estavam prestando serviço para uma empresa terceirizada, né, contratada por uma concessionária de energia do Ceará. As prisões aconteceram lá em Aracati. Com a dupla, uma grande quantidade de fios foi apreendida. Foram realizadas diligências, né, para identificar e, é claro, culminaram na prisão de Gesiel Braga de Freitas, 45 anos, gente. E Francisco Jefferson da Silva, de 34. Esse funcionário e um ex-funcionário da empresa terceirizada, respectivamente, tá certo? Gesiel foi preso no local, ali na comunidade Sítio Cajueiro, e Jefferson foi preso no bairro Centro. Com a dupla, os policiais civis apreenderam uma quantidade de cabos e três celulares, além de uma quantidade de substância análoga à maconha. A dupla foi autuada por receptação, além de ser assinada um termo circunstanciado de ocorrência por posse de drogas. É preciso investigar, dar continuidade aí, para saber quem são os receptadores. Porque se existe o ladrão, existe o receptador e deve ser autuado no rigor da lei. É um absurdo, né? Já não basta esses ladrões que a gente mostra aqui todos os dias, pelas ruas da capital cearense, região metropolitana, interior do estado. Agora funcionários da empresa envolvido em crimes como esse, furto de fio, né? 13 horas e 37 minutos.